Uma das grandes apostas da Prefeitura de Belo Horizonte para evitar o transbordamento de córregos são as bacias de detenção. São cinco. Na região do Barreiro, ali no córrego Ferrugem, a bacia B5 conseguiu reter boa parte da água que caiu na última quarta-feira na zona oeste de Belo Horizonte. Bem ali naquela divisa com contagem, que é um ponto, a gente sabe, muito problemático. A reportagem é do André Santos. Vamos lá. A bacia de detenção B5 está com 70% da obra concluída. Com capacidade para 270 milhões de litros d'água, ela conseguiu reter, na noite da última terça-feira, 200 milhões de litros do córrego Ferrugem, chegando a atingir 3,5 metros de altura. Resultado? A Avenida Tereza Cristina não alagou. O que acontece aqui? Você tem um ferrugem, que é o córrego Ferrugem que está logo ali atrás, ele bate direto e bate lá no Arrudas em 90 graus. A velocidade da água que chegava lá em 90 graus, automaticamente, com qualquer chuva que teve, as últimas chuvas que teve, transbordava. Não transbordou. Por quê? Porque aqui reteve 200 mil metros cúbicos. Então, automaticamente, você consegue reter. O que quer dizer reter? A capacidade da passagem de água, ela não consegue passar o volume de água que chega. Então, a bacia é por gravidade. Ela enche, enche e espera. A hora que começa a parar a chuva, ela vai desoceando e automaticamente vai correndo pelo canal com tranquilidade e chega no Arrudas também e Arrudas baixa. A obra deve ficar pronta no primeiro semestre de 2024. Ao todo, a Prefeitura de Belo Horizonte está construindo cinco bacias espalhadas pela cidade. Próximo à Avenida Cristiano Machado, uma obra deve resolver as inundações na região. Você tem ali o Cachoeirinha e o Pampulho, que eles juntam e viram onça. A gente já fez a duplicação do canal do onça, que já está pronta essa obra, e estamos fazendo agora a Praça das Águas da Pampulho, que vai reter 27 mil metros cúbicos. É ali na beira da Cristiano Machado. Exatamente. Essa obra está em pleno, está em todo vapor. A gente está com a previsão de acabar ela já no primeiro semestre do ano que vem. Na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, e no Córrego do Nado, na região da Pampulha, a solução deve ser dois grandes reservatórios. Na Vilarinho, o que acontece lá? Nós já temos lá embaixo uma caixa de captação que retém 10 mil metros cúbicos. Então a gente resolveu aquele problema do encontro do Vilarinho com o Nado lá embaixo. Agora, nós estamos fazendo a montante, dois grandes reservatórios, da Vilarinho e do Nado, cada um vai reter 115 mil metros cúbicos. Que é exatamente o que retém aqui em dois reservatórios profundos, que é diferente de bacia. Lá são reservatórios, se fosse uma caixa d'água grande, é um prédio de 11 andares para baixo. São 33 metros de profundidade. Lá vai reter 115. Quer dizer o seguinte, quando a água vier, ela vai cair dentro do reservatório e quando a chuva passar, você bombeia a água e ela volta para o canal, tanto na Vilarinho quanto no Nado. Então, com essas obras, mais a lareira Marimbondo, que já está pronta, já retém mais ou menos 50 mil metros cúbicos, essa obra está pronta, essas obras vão ter a funcionalidade de resolver os problemas que tem lá na Vilarinho. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, a SUDECAP, se ocorrerem chuvas constantes, as bacias e reservatórios devem evitar as grandes enchentes de anos atrás. Hoje, está retendo, está segurando, graças a Deus, porque a gente fez com muito planejamento todo esse trabalho. E nós estamos gastando, como eu disse, aproximadamente 2 bilhões de reais em obras na cidade inteira.